Posso? Pode. 10 tiros! Vamos ver, né? Tudo bom? Tudo bom? Acender? Olha que drone! Tentando pelo menos! Fomos no Serete fechado? Fora aqui na rua? Eu? Aqui na mestrinho, cresci aqui, né? Aqui na real Fiquei 21 anos fora Fiquei 21 anos fora Eu moro na frente do Califórnia Junior Na frente do? Califórnia Junior Frente do Claudinho ali Frente do bairro Do bairro Claudinho, escolar o bairro Não, o Califórnia conhece esse aqui só Colégio de Califórnia É... Subiu, pega a saqueira Ah sim, sim, sim Califórnia Junior, na mestrinha ali Tem uma pergunta aqui, né? Não tá dando pra usar calça não Tô passando mal também Tô passando mal também Tô passando mal também Tô passando mal também Vai, Maia Vai, Maia Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Uma hora e vinte carregando pra brincar cinco minutos Ah, tá tirando Eu lembro que eu era criança também Eu era louco pra ter um carrinho de controle remoto Louco, louco, louco Aí uma vez minha mãe comprou um